Você tem a opção de ir para Guará ou para Portinho? Ah, tá. Tem as duas opções que você pode fazer. É, está muito tranquilo. Sai no vulnerable. Mas dá quantos quilômetros? Senta e pouco, né? Não. Tudo parece que eu vi ser de 60. Não sei se eu vi ser de 60. Não, alguém fez circuito aí. Ah, não. Ah, não sei. O que eu tinha feito lá, eu sempre subredeu. Ah, então. Só que aí eu fui para o bairro mais longe, né? Sei. Lá em Guará, aí eu subi. Lá em Guará, aí eu subi lá, que é um veidão. Mas se eu for daqui, eu acho que daqui da vergonha que eu vou me dar, eu tenho que dar um...